Tem uma citação de Oscar Wilde em seu Leque de Leide, uma obra de teatro que o Wilde estreou em Londres em 1892, que nos faz pensar. Ele escreveu o seguinte, Um deles dizia que estava ali assentando tijolos, o outro dizia que estava construindo uma catedral, uma catedral que seria tão bela que atravessaria séculos recebendo interjeições de alegria de todos que a contemplassem. Essas situações nos fazem lembrar que independentemente de nossa situação, o que importa é a perspectiva que nós mantemos. Existem pessoas que aparentemente têm tudo na vida, saúde, beleza, dinheiro, liberdade e são infelizes. Isso acontece porque elas fixam a sua atenção naquilo que lhes falta, ou simplesmente não sabem o que elas mesmas querem da vida. Essas pessoas nunca têm um tempo para se satisfazer com o que possuem, mas esbanjam esse mesmo tempo lamentando o que aparentemente parece lhes fazer falta. Já outras pessoas, bem ao contrário, vivem situações penosas, mas são capazes de enxergar um cantinho do jardim onde bate um raio de sol. A escritora, filósofa e conferencista norte-americana Helen Keller, que ficou cega e surda ainda muito jovem, explicava assim seu segredo para nunca deixar de ver as estrelas. Ela escreveu Abro as portas do meu ser a tudo o que é bom e as fecho cuidadosamente diante do que é ruim. Essa força tão bela e persistente me permite enfrentar qualquer obstáculo. Nunca me sinto desanimada pensando que me faltam coisas boas. A dúvida e a insegurança são apenas o pânico gerado por uma mente fraca. Com um coração firme e uma mente aberta, tudo se torna possível. Esse era o pensamento de Helen Keller. Pois bem, tratando desse assunto, não poderia deixar de recordar o exemplo do sábio persa, Abdu-Bahá, que nasceu na antiga persa, atual Irã, no ano de 1844 e veio a morrer na antiga Palestina, hoje Israel, em 1921. Abdu-Bahá passou boa parte de sua vida na prisão, vítima que foi de cruéis perseguições religiosas e fanatismo religioso. Para ele, a única prisão real era a prisão do ego, a prisão do egoísmo. E sobre aqueles dias tristes que ele passou encarcerado, ele escreveu, Esta prisão me é mais doce e mais almejada que um jardim de flores. Para mim, este cativeiro é melhor que a liberdade de ir para onde queira. E sinto este lugar exíguo, mais espaçoso que amplas e vastas planícies. Como não iríamos nos emocionar com essas palavras de Abdu-Bahá? Abdu-Bahá